Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 30 de Setembro Memória de São Jerônimo Saudação Trinitária São Jerônimo e a Bíblia São Jerônimo e a Bíblia Esta é a nossa homenagem Da nossa sementeira A homenagem que nós A Eva, o Eros, o Rubens A Nancy na edição Queremos oferecer a São Jerônimo Este tradutor da Bíblia Que viveu para traduzir a palavra de Deus Que viveu para transformar a palavra de Deus Num livro para todo o povo Que pudesse ler em latim Assim vamos ler para honrar São Jerônimo A palavra de Deus E vamos rezar com fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus nosso Pai Jesus nosso Senhor, Deus bendito E do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Deus Naquele tempo Disse Jesus Ai de ti, coracim Ai de ti, Betzaida Porque sem Tiro e Sidônia Tivessem sido realizados Os milagres que foram feitos No vosso meio Há muito tempo Teriam feito penitência Vestindo-se de silício E sentando-se sobre cinzas Palavra da Salvação Glória ao Senhor Para entender a Palavra de Deus Jerônimo fez a tradução da Bíblia A pedido de um Papa No final do século IV Começo do século V Papa Damaso De Roma E ele foi Até a Palestina Para conhecer os lugares Do Antigo e do Novo Testamento Para traduzir a Bíblia Essa Bíblia que nós usamos até hoje Chamada Vulgata Quer dizer Do povo Vulgos Uma Bíblia popular Uma Bíblia bacana Para a gente poder ler Mas é preciso ler a Bíblia Senão Jesus vai dizer para nós O que disse para a cidade De Betzaida e de Corazim Ai de Ti Porque vocês não aceitam os milagres Ai de Ti Vamos aceitar Jesus Vamos ler Sua Palavra Para que a nossa vida seja feliz Não que Jesus vai nos destruir Mas somos nós que perderemos Os momentos felizes Que Jesus nos proporciona Vamos viver a graça de Jesus em nossa vida E em homenagem a São Jerônimo Vamos ler a Palavra de Deus Que nos ilumina sempre E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione A caridade descobre felicidade em difundir e irradiar bondade e mansidão A caridade de fato é a maior de todas as virtudes Engrandece o doador e faz bem a quem recebe Vivamos E sejamos caridosos Peçamos A bênção de Deus Pela intercessão De São Jerônimo Cuja memória Hoje celebramos Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante